Se você é MEI, eu aposto que você já esqueceu de pagar a contribuição mensal e pagou juros e multa por isso, né? Pra sua sorte, eu tenho uma dica pra te dar nesse vídeo. Já imaginou fazer o pagamento automático do Dasmei ficando em dia e evitando atrasos? Assim, você ganha tempo para as tarefas que realmente importam no seu negócio. Com o Bling, dá pra centralizar e automatizar todos os pagamentos. E o melhor é que já fica tudo registrado direto no sistema financeiro. Fácil, né? Pra utilizar esse recurso, é só ativar a importação e o pagamento automático vinculado à Bling Conta, que é a conta digital do Bling. Viu só? O Bling descomplica o seu negócio. Conheça o sistema agora e automatize o pagamento do Dasmei.